Olá, hoje iniciamos o quarto módulo de nossa disciplina, em que iremos abordar três aspectos das questões ambientais. O sistema de gestão ambiental, que é a produção mais limpa, e o ecodesign. Um dos fatores que mais afeta o dia a dia das pessoas, principalmente no Brasil, é a falta de padronização. Para cada tipo de produto, existem vários formatos, o que dificulta em muito a sua utilização. Como exemplo prático disso, vamos citar o caso das tomadas elétricas, que foram feitas alterações por parte do governo e que passou a afetar a vida de todas as pessoas, dificultando a sua utilização e muitas vezes exigindo um aumento de custos na sua utilização diária. Em função da intensificação dos mercados regionais e internacionais, esses problemas se agravaram, exigindo que fossem criadas as normas internacionais de padronização, denominadas ISO 14000. A ISO 14000, que é constituída por mais de 130 países membros, e alguns desses países são representados por entidades governamentais ou não governamentais, diretamente vinculadas ao governo, que é o caso da ANSI, que é a American National Standards Institute, que representa os Estados Unidos, e a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que representa o Brasil. A ISO 14000 tem como objetivo padronizar sistemas de gestão ambiental, que permite às organizações certificadas uma distinção internacional, diferentemente daquelas que não o possuem. E além dessa função, elas ainda estabelecem diretrizes para auditorias, avaliação de desempenho e rotulagem ambientais, e também oferecem uma análise do ciclo de vida dos produtos. O sistema de gestão ambiental interliga-se diretamente à ISO 14000, obrigando a organização, para obter certificação ambiental, a cumprir três exigências básicas expressas na ISO 14001. Primeiro, é ter implantado um sistema de gestão ambiental. Segundo, cumprir a legislação ambiental aplicável ao local da instalação. E terceiro, assumir um compromisso com a melhoria contínua de seu desempenho ambiental. Um sistema de gestão ambiental é um conjunto de procedimentos que auxiliam a organização a planejar, organizar, controlar e diminuir os impactos ambientais das suas atividades, produtos e ou serviços. E serve tanto para a empresa pública, privada, ONG ou prefeitura, identificar quais são as suas vulnerabilidades, adotando medidas necessárias à sua corração. A eficácia de um bom sistema de gestão ambiental permite que a organização gerencie adequadamente seus impactos ambientais, interagindo na mudança de atitudes e cultura da empresa e permitindo alavancar seus resultados financeiros. E a certificação ambiental fornecida por um bom sistema de gestão ambiental obedece uma sequência composta por três fases, onde, na primeira fase, a organização deve explicitar seus compromissos e princípios gerenciais, baseados na política ambiental assumida. Na segunda fase, um diagnóstico ou pré-auditoria identifica pontos vulneráveis que existem nos procedimentos da organização. E na terceira fase, ocorre efetivamente a certificação. Ela será efetuada por uma empresa credenciada e que emitirá o Certificado de Conformidade com a norma ISO 14001. Cabe salientar ainda para vocês que existe um regulamento europeu chamado EMAS, Eco Management and Audit Scheme, adotado em 1995 pela União Europeia para obtenção de certificação ambiental, que é mais detalhado e prescritivo que a ISO 14001. As organizações que implementam a ISO 14001 têm mais condições para atender de forma adequada a legislação do seu país e ainda adquirem uma visão mais apurada sobre áreas que geram maior impacto ambiental e têm benefícios no seu desempenho e na sua imagem corporativa. Uma organização que possui um Certificado de Gestão Ambiental pela ISO 14000 terá controles sobre seus resíduos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas. E a implantação de um sistema desse propicia ainda à organização desenvolver uma produção mais limpa que, segundo Lacombe, produção mais limpa é a aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva e integrada nos processos produtivos, nos produtos e serviços da organização para que se reduzam os riscos relevantes aos seres humanos e ao ambiente onde elas se inserem. A adoção da produção mais limpa surge em virtude de uma responsabilidade financeira que é adicionada e imputada às organizações em relação aos custos de controle da poluição e dos tratamentos de final de tubo, ou seja, o tratamento feito depois que a poluição foi gerada. No que diz respeito aos produtos, a produção mais limpa redireciona o design para redução de impactos negativos no ciclo de vida, em relação aos processos de produção, direciona para a economia de matéria-prima e energia, eliminação de uso de materiais tóxicos e redução nas quantidades e toxicidades dos resíduos e emissões. E quanto aos serviços, ela direciona o seu foco para incorporar as questões ambientais dentro da estrutura e da entrega destes produtos. O objetivo principal da produção mais limpa é evitar a geração de resíduos e emissões e possibilita dessa forma a indústria melhorar a questão dos problemas de processos, produtos e serviços selecionando de forma mais adequada e planejando melhor o uso da sua tecnologia. E normalmente, quando se restringem recursos para investimentos, os gestores adotam estratégias de tratamento no final do processo, em detrimento de estratégias preventivas, como é o caso da produção mais limpa. E ao comparar mudanças que são geradas na estrutura dos custos totais de uma organização Quando se implanta esta estratégia preventiva, percebe-se a redução dos custos e o aumento dos benefícios, porque aumenta a eficiência dos processos e, consequentemente, dos ganhos, no consumo das matérias-primas e energia e na diminuição de resíduos e emissões decontaminantes. Porém, as maiores barreiras à implantação de uma produção mais limpa são resistência às mudanças, que normalmente as pessoas são resistentes às mudanças, concepções errôneas do processo, não existência de políticas nacionais que estimulem a prevenção de resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas, e ainda as barreiras econômicas e técnicas do processo. A Índia foi um país que mapeou essas barreiras em pequenas empresas do país, desenvolvendo um projeto conhecido como DESIRE, Demonstration in Small Industries for Reducing Waste. Os resultados preliminares deste projeto, do projeto DESIRE, provaram que uma avaliação sistemática da produção mais limpa, para identificar, avaliar e implementar as oportunidades que ela propicia, contribui para a ocorrência de melhorias econômicas e ambientais de curto prazo para as empresas, o que, por sua vez, pode gerar inovação e competitividade para a empresa que a adota. Na esteira da produção mais limpa, um dos fatores mais importantes que surge é o eco-design. E o que é o eco-design? O eco-design busca incluir questões ambientais na concepção de projetos, de novos produtos, processos ou serviços, tornando-os eco-eficientes, ou seja, que haja uma ligação entre eficiência de recursos e responsabilidade ambiental. E o eco-design pode ser definido como o desenvolvimento ambientalmente consciente do produto, com a inserção da dimensão ambiental no processo de desenvolvimento, com atributos como estética e ergonomia. Na fase de pré-produção, autores dão alguns exemplos de estratégias que podem ser utilizadas no seu desenvolvimento, tais como a desmaterialização do produto, o uso compartilhado do produto, a integração das funções desse produto, a otimização funcional do produto, a extensão do tempo de vida e a previsão de retorno do produto após a sua utilização. Para finalizarmos, gostaria de destacar que, segundo Otman, para resolver o problema da degradação ambiental, não basta trocar um supermercado convencional por outro de produtos naturais, pois o problema não está apenas no modo em que se produz e no design desses produtos, mas principalmente no modo que consumimos, que é uma forma insustentável, principalmente nos países industrializados. Esta necessidade de redução do consumo é mais uma oportunidade para a aplicação do eco-design de produtos duráveis, recicláveis, reaproveitáveis no mundo todo. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho